A partir de agora, em direto, na Rádio Ondas do Mar, Grande Entrevista. E hoje recebemos, na nossa Grande Entrevista, Ângelo Nogueira. Eu sei que te lembras, tal como eu, de me vês crescer num mundo só meu. Como nas tardes que me ias buscar, ao meu colégio para passear. Como a nossa praia ia sempre ser Aquela barragem que nos viu crescer Memórias que sempre vou guardar para mim O nosso Alentejo está sempre aqui E se um dia a vida nos afastar Que os momentos da família fiquem por lembras Eu sei que lembras O tempo de quando juntos crescemos E revivemos isso hoje E se hoje Como nas tardes que me ias buscar Ao meu colégio para passear Como a nossa praia irá sempre ser Aquela barragem que nos viu crescer Memórias que sempre vou guardar para mim O nosso Alentejo está sempre aqui E se um dia a vida nos afastar Que os momentos da família fiquem por lembras Eu sei que lembras Eu vou De quando juntos crescemos E revivemos Isso hoje 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 Dinha 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 Oh Dinha E foi então E foi então Ângelo Nogueira No tema Dinha E damos assim início A nossa grande entrevista Comigo já está o artista Ângelo Nogueira Boa noite Ângelo Boa noite Antes de mais Antes de mais Muito obrigado Muito obrigado O convite É para mim É para mim Um privilégio Recebê-lo na nossa rádio Muito obrigado Em nome da minha equipa toda Nós agradecemos o convite da vossa rádio Para esta entrevista E esperemos que esteja a ouvir E também a rádio Fico de agrado com esta entrevista Muito bem Devo dizer que há por aqui grandes fãs do Ângelo Eu confesso que conheço a sua música Há relativamente pouco tempo Mas gostei do que ouvi Sem sombra de dúvida Temos por aqui o nosso diretor Brandão Que é grande fã mesmo Bem como a nossa locutora Rosarinho Oliveira Que já conhecem a música do Ângelo Há bem mais tempo que eu Mas devo dizer que sou grande fã E o Ângelo está Muito obrigado Parabéns Meu caro amigo Ângelo Nogueira É o seu nome artístico E também verdadeiro nome Correto? Correto Exatamente Muito bem E o Ângelo nasceu onde? Sou natural ao mar Mas resíduo neste meio do Seixal Imagem surda Para quem não conhece Pronto É assim Por acaso temos Temos uma locutora Aí dessa zona É verdade Devo dizer Muito bem Eu por acaso iria perguntar E é bastante curioso O tema que escutámos agora Dinha Este tema tem algo de autobiográfico? É o meu tema Eu diria que é o meu tema mais pessoal Que eu compus até hoje É um tema para uma pessoa muito especial na minha vida Que esteve sempre presente na minha vida E decidi compor o tema para essa pessoa E lancei a música Felizmente a abordagem da música está a correr muito bem E está a ser muito aceito pelo meu público E penso que Pronto As pessoas estão a se identificar bastante com a música Não esperava sinceramente Que tivesse uma recepção tão grande Como é uma música mais pessoal Mas fiquei muito satisfeito Quando vi Como estou a ver a música crescer E os comentários estão a fazer em torno da mesma Muito bem Sim senhor E é uma bela música sem dúvida Mas vamos ao início Como surgiu realmente a carreira musical do Ângelo O Ângelo sempre quis ser cantor Como é que surgiu essa oportunidade? Bem Desde muito cedo Eu sempre adorei música Música sempre teve presente na minha vida Quando eu era mais miúdo Eu queria ser engenheiro civil Mas depois até uma certa altura Eu comecei a identificar muito com a música Tinha os meus 14, 15 anos E a partir daí Eu tinha o sonho de começar Talvez de pertencer a este mundo E de contribuir e fazer algo para tal Na altura Ficou apenas por um sonho Mais tarde Por volta dos 20 anos Eu pus esse sonho em prática E decidi Lançar uma carreira em Em outubro Ah se foi há cerca de 4, 5 anos atrás Mas só Mas a dedicar-me a sério Talvez desde o início do ano passado Até à data O Ângelo Teve Aulas De música Teve alguma formação Ou foi sempre assim Autodidata? Ah Óbvio que tive sempre ajudas Nunca tive aulas de música Mas tive sempre ajudas com Com músicos Tive Aprendi também muito Pela aquela enciclopédia online Que é o YouTube Que ensina imensa coisa O YouTube ajudou imenso Na minha formação musical E claro também Recebi sempre Apoio e ajuda De músicos à parte Que sem dúvida Estou muito agradecido Porque acho que Essas bases Não fariam de mim O músico que hoje sou E espero continuar a crescer Como é óbvio Entretanto Alguma vez Participou Em algum concurso Não quer dizer Na televisão Quer dizer na televisão também Mas até mesmo Naqueles concursos Que há Locais Alguma vez Participou Em algum concurso? Não, não Sempre em aqueles Diz de karaokes Isso claro que sim Mesmo até antes de Pensar em ter uma cadeira Chegou a participar Mas em concursos Assim mais De um mundo maior Assim dito Não Nunca cheguei a participar No começo Na música até posso contar Surgiu Eu tinha um colega de turma No secundário Que Ele era Ele era Record E Ainda Que é o MS E ele Ele estava a compor Um tema Para um trabalho Dele E eu Fui ao estúdio Dele Sem pensar nunca Que ia gravar a música Ele estava a escrever a música Ele estava a escrever a música E havia uma parte Que era mais para Uma melodia de voz Para o refrão E ele não se viu Que encaixar ali Mas já tinha a letra feita Depois eu dei uma ajuda Uma ajuda Uma ajuda Para ele Prontos Nunca achando que eu Me iria convidar Para entrar na música Até que surgiu Ele Mas eu não canto Acho que não faz sentido Prontos Eu dei uma pequena ajuda Acho que agora Podias ser tu A fazer-me um dia Que eu criei Até que Prontos Ele lá me convenceu Lá entrei no jogo E Foi desde aí que Comecei a dar assim Os meus passinhos Na música Até ao dia de hoje Mas já tinha Espero continuar E que As coisas evoluam Dia para dia Como tenha acontecido Até à data Sem sombra de dúvida O Ângelo É desta área Do R&B É um estilo Com o qual sempre Se identificou? Sempre R&B é o que foi O meu estilo de origem Foi o estilo Em que eu comecei E também É um estilo Em que eu espero Levar A minha carreira Até aos 100 anos Exatamente Ou mais ainda Ou mais ainda Muito bem O Ângelo Entretanto Ainda não gravou Nenhum disco Correto? Gravei 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 o ano passado Um disco Que chama-se Amor Descontrolado Teve algum sucesso O disco Era maioritariamente Do género de Kizomba Também pelo Pelo produtor Que eu conheci Por volta de 2015 Que me incentivou Mais para o género Eu gostei muito De trabalhar Nesse disco Tinha ali Em duas músicas Tinha ali Duas, três R&B Que é mais A minha onda musical Mas não me arrependo Nada de ter feito Esse disco Gostei muito Foi uma experiência Ótima Já agora mencionar O produtor Foi o Google Pro É um produtor Angolano E foi uma experiência Como eu disse antes Ótima Cresceu muito Neste momento estou a trabalhar Um trabalho mais pessoal É um trabalho Que é mais a minha onda musical Também é mais a minha onda Ao nível de liricismo E acho que as pessoas Vão se identificar muito com isso Aliás Eu já alcancei um tema Que é o Já não estás aí Que tem as abriventuras no Youtube Que é o GENIA Que foi lançado recentemente Cerca de um mês Um mês e meio atrás E é um tema que já mostra O que vem aí É algo que é mais pessoal Pelo formato em ser algo diferente E também as pessoas estão a sentir muito isso Estão a sentir que é um tema que Que tem uma Como é que é de explicar Um nível de letra mais pessoal Em relação aos temas anteriores Que eu lancei Ou aos singles Que eu lancei anteriores Que faziam parte do primeiro disco Não dizendo que Que os temas Desse disco Não tem nada a ver comigo Claro que tem Mas só que foi um disco Que foi mais feito Na hora da Pizomba Claro que também tem temas ali Que são muito pessoais Mas depois tem outros temas Que é mais curtição Loucura Mas também me diverti E comecei a fazer E fiquei muito contente Com o resultado final Portanto Em breve Novo disco De Ângelo Nogueira É isso? Exatamente Exatamente Já tem alguma previsão Ou é surpresa? É este ano É este ano Previsão Meses Não sei Mas é este ano Estamos a trabalhar No instrumento do disco Posso dizer Já sei o tema dele E já está revelado No Youtube Aliás Até posso Até Posso mencionar O link Aqui Para Colocarem a seguir Se quiser Mas é um disco Acho que as pessoas As pessoas vão se identificar Bastante Por A forma como ele está a ser feito É um disco Mais na onda do pop R&B Muita música acústica Sobretudo E Eu estou apaixonado a 200% E acho que Quem vai ouvir vai se apaixonar a 100% Os temas São escritos Pelo Ângelo Ou Conta Tudo escrito Pelo Ângelo Desse novo disco Não é? Ok Foram Escritos Por Minha pessoa Sim senhor Entretanto Há aqui temas Como o caso De um Que iremos escutar Já daqui a pouco Que é Felicens Los 4 Neste caso Trata-se de Uma tradução Uma tradução Exato Exatamente Também fiz Também fiz Uma tradução Ano passado O tema Exatamente Que Esse tema Até foi Para um canal Que Não pertencia Mas neste momento Já não se encontra Disponível Por acaso Um tema que fez Bastante êxito Porque há a versão em português Mas o Felicens Felizmente ainda se encontra Disponível no Youtube É um tema que não é meu Foi uma tradução Que foi Eu apaixonei-me muito pela música E decidi fazer uma versão em português Mas claro Pondo sempre os créditos Do autor original da música Obviamente Muito bem Antes de escutarmos Esse tema Iremos falar aqui De outra coisa Espetáculos Como é que estamos De espetáculos Neste momento? Tivemos um 2017 Muito bom Com muitos espetáculos Neste momento Eu estou em renovação De equipa Quer dizer Já passei um bocado A fase de renovação de equipa Onde temos estado a construir Novas metas Novas etapas Aliadas a este novo disco E também Para um futuro Na minha carreira E de quem está a trabalhar comigo Melhor Já tenho que agradecer A todas as pessoas Que estão comigo na equipa Desde produtores de vídeo Pessoal no marketing Minha banda que é fantástica também A mim né Por ter As ideias para escrever Porque também Se isso não Não é possível Ou no manager Também por Dar certas ideias Que Para melhorar Um aspecto A nível geral E A todos os designers Também que estão A trabalhar comigo Na minha imagem Também estão a fazer Um trabalho excelente Aliás Hoje postei Nas minhas redes sociais Facebook Instagram O Logo Vai fazer parte Da carreira Antes de um lugar Porque a gente Até à data Não tínhamos logo E É algo que temos que ir a criar Nos últimos meses Já o tinha guardado Há algum tempo E hoje Mais em equipa Temos a decisão de De lançar para público Para Para todos possam A conhecer E em breve também Em espetáculos também Vão poder Ter acesso a ele Ao vivo Entretanto Entretanto O espetáculo de Ângelo Nogueira É dentro Portanto Deste estilo R&B Vai também Inserindo Outros Estilos musicais O espetáculo O espetáculo de Ângelo Nogueira Está entre A música pop Passa também pela Música acústica O R&B Aliás o R&B E o pop Estão ali muito juntos Passa também Por música latina E sim Está dentro Destas Ondas musicais Tendo uma música Outra Fechindo um bocadinho Passando ali Por ondas mais Trap Hip hop Mas no geral Está dentro Onda pop E acústica E depois vai Desviando para Esses estilos Que eu mencionei antes Exato E do alinhamento Fazem parte Esses temas Que o Ângelo Vai escrevendo Mas vai Certamente Também Cantando Músicas De outros artistas Não Já aconteceu No passado Aconteceu Como foi O Espacito Foi nesse nosso quadro Foram temas Que Que Na altura Eu achei Por norma Devia interpretar Em palco Neste momento Estou só mesmo A interpretar Temas Meus Originais Claro que de vez em quando Pode surgir ali Uma altura Que há uma música Ou outra Que eu acho Que teve a fazer um cover E num espetáculo Ou outro Por diferença Acaba por fazer um cover Daquela música Mas no geral Neste momento É só mesmo Temas originais E Quanto tempo De espetáculo Mais ou menos? Varia muito Varia muito Depois depende Se for Numa discoteca É aquele tempo A estipular Uma hora Se for um espetáculo normal Uma festa Já é Uma hora Mais ou menos Por aí Muito bem Meu caro amigo Vamos fazer Primeira pausa Na nossa conversa Para ficarmos Precisamente E tal como já tinha referido Com Felices Los 4 E já voltamos Para continuar Com a nossa grande entrevista Até já Para continuar Se não ficas comigo e vais com outro Eu não me importo porque sei que vais voltar Se não ficas comigo e vais com outro Eu não me importo porque sei que vais voltar E se vais ficar com outro Vamos ser felizes, vamos ser felizes, felizes Nós quatro, aumentamos o quarto E se vais ficar com outro Vamos ser felizes, vamos ser felizes, felizes Nós quatro, eu aceito o teu trato E voltamos de novo E voltamos de novo E voltamos de novo E voltamos de novo Tu és mulher sabida, nunca foste tanto Mulher de um só homem, partindo E é preocupante Tua safadeza é nua Tua beleza é um espanto E se não estamos passamos E nem falamos um instante A nossa cena é bora, bora Ramboia na boa hora És o motor que me põe à nora Petição sem demora É comer nas tuas encas do teu jeito malandro Tu tens as tuas placas vazando E voltando, escaldando Dizes, dizes que não voltas, não ligo o tanto Porque sei que vais voltar Mesmo que não esteja nos teus planos Porque sei que vais voltar Mesmo que não esteja nos teus planos E se vais ficar com o outro Vamos ser felizes Vamos ser felizes, felizes Nós quatro, aumentamos o quarto E se vais ficar com o outro Vamos ser felizes, vamos ser felizes Felizes nós quatro, eu aceito o teu trato E voltamos de novo Se não ficas comigo E vais com o outro Eu não me importo porque sei que vais voltar E se vais ficar com o outro Vamos ser felizes, vamos ser felizes Nós quatro, eu aceito o teu trato E voltamos de novo E voltamos de novo E voltamos de novo E voltamos de novo Se não ficas comigo E vais com o outro Eu não me importo porque sei que vais voltar Ok, ok E foi então a voz de Ângelo Nogueira Felizes Lous 4 Bem, os quatro não Mas eu e o Ângelo estamos felizes os dois Por estarmos aqui a falar um com o outro E para todo o nosso vasto auditório Ângelo, bem disposto, não é? Sempre? Bem disposto, sempre bem disposto Ora, maravilha Sim senhor, já falámos então desse início de carreira E como tudo tem vindo a acontecer Ângelo, para além da música Tens outra atividade profissional? Como é óbvio Eu, no ano passado, formei-me em mecatrónica Na área de mecatrónica que envolve a mecânica e eletrónica E pronto, estou a trabalhar nessa área E vai sendo fácil conciliar música com esse trabalho, esse estudo? É preciso, tu tens o seu tempo Tu precisas do seu tempo Há que saber agir bem as coisas e tudo é estudo, como é óbvio Muito bem E qual é o maior sonho do Ângelo Nogueira? Oi, o maior sonho do Ângelo Nogueira Agora apanhar-se o meio Já pá, eu tenho tantos sonhos Pois lá Ser feliz e ter as pessoas que mais gosto por perto já é um sonho Portanto, talvez esse Depois tenho mais, não é, como é óbvio Mas o maior talvez seja esse Exatamente Muito bem Falemos agora da música portuguesa em geral O Ângelo considera que hoje dão mais valores à nossa música? A nível de partilha, das pessoas conhecerem a música Hoje em dia, claro, que os meios de comunicação facilitam muito esse acesso Na parte de... qual é a minha pergunta já agora? Portanto, se considera que hoje dão mais valores à música nacional? Ah, exatamente, valor à música Não sei, eu acho que ainda há muito aquela barreira De o que se faz lá fora E já que é muito bom, como é óbvio É melhor do que o nacional Eu acho que, na minha opinião, ambos são bons Tanto que o que se faz a nível nacional como internacional é muito bom Mas, e acho que devia haver uma maior aceitação Claro que isso tem vindo a mudar bastante Com muitos artistas nacionais que têm se revelado grandes talentos Mas penso que ainda temos muito a mudar E muito a crescer neste aspecto Para poder... para a música portuguesa poder Sobressair mais cá dentro Como lá fora, lá de fora, sobressair E a vitória de Salvador Sobral na Eurovisão Teve impacto nessa maior valorização? Eu penso que sim Aliás, a música do Salvador Deixe-me já dar os parabéns, é fantástica A nível de composição, produção Está muito, muito, muito boa mesmo Uma música lindíssima Penso que as pessoas... A vitória do Salvador E acho que sim, que mudou Não digo mudou 50% Mas, talvez lá perto mudou muito o pensamento dos portugueses Em relação à nossa música Talvez serviu para eles verem que Realmente se quer algo que se faz cá Que tem algum valor Porque foi o mundo todo, não é? Foi a nível global Que a música foi votada para ser a melhor E eu acho que isso Para o nosso país foi muito gratificante Muito bem Eu peço desculpa Tive aqui um pequeníssimo incidente técnico E deixei de ouvir o Ângelo Literalmente Em que parte? Não, não Mas de resto está tudo bem De resto está tudo bem Ok, ok Foi mesmo aqui Foi mesmo aqui nos meus auscultadores É verdade Um pequeno incidentezinho Ora bem Meu caro E se pudesse fazer um dueto Com que artista gostaria que fosse? Nacional ou internacional? Ambos Tanto uma coisa como outra É à vontade do Ângelo Só posso dizer um? Não, não Quantos quiser Não há problema A nível nacional Talvez escolheu o Pissar A nível internacional Estou ali muito Entre Major Lazer E Charlie Puth Portanto Estou ali muito na minha decisão Porque são ambos artistas Que eu sigo muito o trabalho E admiram A sua forma musical Muito bem Bem E vamos fazer Mais uma pausa Aqui na nossa Conversa Tão agradável E já voltamos Para Algumas Curiosidades É verdade Nada de mais Não é preciso lenços Porque Ninguém vai procurar aqui Vão ser as curiosidades Sobre Ângelo Nogueira Já daqui a pouco Por agora Iremos ficar Com Um tema Sobre o qual Já falamos Em off O tema Te amo Assim Que Segundo palavras Do Ângelo É o tema Ou dos temas Mais antigos É verdade Muito bem Vamos então ouvir o tema E já regressamos Para A reta final Da nossa Grande entrevista Adoro o teu sorriso O teu aconchego Eu não sei viver sem ti Não sei viver sem ti Baby Eu não te vou deixar Eu não vou Por isso Tu não tens de mudar nada Eu te amo sim Eu te amo sim Se acordei Porque não amei mais ninguém Eu não sei Eu não sei Eu não sei O paraíso era o nosso lugar E contigo quero lá Não me esqueço de nós Baby Quero de volta A minha amada A minha Mulher Por isso onde anda A minha amada Mulher Como a noite quer a lua Eu quero-te a ti E a praia quer o mar Eu quero-te a ti Preciso de ti Preciso tanto de ti Se não era um sonho Porque acordei Porque não amei mais ninguém Eu não sei O paraíso era o nosso lugar E contigo quero lá Volta Não me esqueço de nós Baby Quero de volta A minha amada A minha Mulher Por isso onde anda A minha amada A minha Mulher Mulher Te amo Assim Belíssimo tema De Ângelo Nogueira Ângelo Preparado Para As Curiosidades Oi Acho que sim Pronto Isto não é muito difícil É verdade Ora bem Começo Por Perguntar Qual O Prato Favorito Ah isso não é difícil A carne Porca Alente Ah muito bem Sim senhor E Cor favorita Ah Entre o azul E o preto Que também gosto muito de preto Mas Mas talvez o azul O azul O azul Muito bem E Quanto a Influências Musicais Quais os artistas Que o inspiram Verdadeiramente E já referiu Há pouco Alguns Por causa da pergunta Sobre o dueto Presumo que esses artistas Também o inspirem Mas quais são aqueles artistas Que o Ângelo diz assim Bem Gostava mesmo De ser como eles Ah De ser como eles Entrasse Talvez Sim sim Porque cada pessoa Claro Tem a ser Originalidade Mas influências Ah Tenho várias Ali A nível Nacional Internacional A nível Nacional Como eu assinei Trio Pissara Gosto-me Bastante Da G T.T. Também Aliás T.T. Foi uma das melhores Influências Que eu tive Na altura Que comecei a cantar Estava muito Na altura Na moda E Eu ouvia Bastante Gostei bastante E ainda hoje De vez em quando Também Eu ensino No MP3 Ah Talma Luma Também gosto Bastante Charlie Put Como eu ensinei anteriormente Major Lazer Ah 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 Entre que coisa Há outras bandas Ah H&B Também gosto Bastante H&B Muito bom Amor Eletro Também Ah E depois Agora Podia estar aqui A dizer nomes E nomes E nomes Luís Fonsio Também é Muito bom Também Tem temas Muito bons Além do Despa Cito E do Edge Mundiais Ele também tem temas Fora esses Também muito bons Claro que esses Também Não é E depois Penso Também Tem mais Mais influências Mas talvez Que as principais São essas Que eu mencionei Sim Muito bem E Conheceu Já teve a oportunidade De conhecer Algum Desses artistas Mais a nível Nacional Não é Porque é mais fácil A olhar Sim Sim O teu Tem E penso De influência E as penso Que só De resto Dos artistas Que o Angelo Mencionou Ainda não teve A oportunidade De conhecer mais Nenhum Ainda não tive Mas espero Vim a ter E Era muito bom E quem sabe Se não é Para um ver Nunca se sabe Exatamente Exatamente Muito bem Ângelo Qual é O Maior medo Eu tenho muitos medos Mas Talvez Tenho bastante medo À altura Eu sou mesmo Vertiginoso Vertiginoso Tenho Eu não Acho que Mais de 2 metros Eu fico logo Do chão E fico logo Ok De calma lá Eu sou muito mal Para ir àqueles Típicos Carroceis De feira De verbo Porque isso Quando é que a roça É assim Com uma altura Assim excessiva Eu fico logo Ok Já Apoio-me só uma vez E depois esquece lá isso Mas Tenho Medo assumido Também Gosto de ter amigos Gosto Que as pessoas Que estão próximas De mim Gostem Muito bem E tem tantos Medos Mas penso Que esses São os principais Pois Claro No meio De tantos outros Não é Claro Portanto Com esse medo Das alturas O Ângelo Andar de avião É capaz de ser Um bocado complicado Não? É complicado Ok Mas Bem É É sempre É complicado Sempre Mas pronto É algo Que eu Acabo por Ultrapassar Mas Há sempre lá Que eu Me exijo Sem dúvida Ângelo Qual foi Uma Das Maiores Alegrias Que teve Na vida Até hoje Já tive Bastantes Mas Maior alegria Que tive Até hoje Ou uma delas Não é Porque Mal calha Se a gente Só tivesse Uma alegria Exatamente Exatamente Porque Talvez Quando Não sei Tirei a carta Também foi Uma boa notícia Foi uma alegria Mas Penso Para distantes Mas pronto Quando tirei a carta Penso que sim Muito bem Meu caro E agora Continuando Aqui Com Mais Curiosidades Porque É sempre bom Conhecer Este Lado Pessoal Dos nossos Artistas Isto claro Sem Invadir A Intimidade Ângelo Se Tivesse O Poder De Mudar O mundo Por onde É que Começava Oi Por onde É que Começava Bem Se calhar Para mudar O presidente Dos Estados Unidos Pois Mudar As Menos Das Pessoas Que Dizem Que A Música É Nacional É Infelada Internacional Com O Vido Respeito Como é Óbvio Mas Tanta Coisa Talvez Para Para o mundo Melhor E para o mundo Mais Feliz Acho Que É algo Que eu Pese Muito É A paz A felicidade É uma Coisa Que eu Que eu Prezo Muito E acho Que Se Tivesse Esse Poder Que Ia dar Era todo Para esse Fim E Bem Que Certas Zonas Do nosso Mundo Precisam Urgentemente De paz Urgentemente Mesmo Sem dúvida Qual é A pior Coisa Que podem Fazer Ao Ângelo Nogueira Ignorar Eu Quando Faço Algo Ou De Igual Está A ser Importante Ou Foi Importante E Ignorar Acho Que É Das Pior Coisas Que Podem Fazer É É Ser Ignorado Sim É E O Ângelo Irrita Se Facilmente Ou Consegue Manter A Calma Manter A Postura Às Vezes Claro Dependendo Das Situções Mas Sim A Nível Geral Consigo Manter A Calma Mas Se For Num Sítio Público Claro Que Tem Que Se Manter Aquela Certa Postura Se For Num Sítio Mais Rincado Assim Claro Que Há Sempre Aquela Iritação Mas Acabo Sempre Por Manter A Calma Porque Sou É Uma Pessoa Sou Muito Exclusivo Mas Ao Mesmo Tempo Explodo Naquele Medo Mas Gosto De Manter A Calma Muito Bem Sim Até Porque Permite-me Dizer O Ângelo É Bastante Jovem Que Eu Sei É Fá Estou Assim A idade Já Um Bocado Avançada Mas Cuidado Que Cuidado Que Bem Para o Ângelo Estar Numa Idade Avançada Então Eu Sou Um Idoso Pronto E Mais Não Digo Muito Bem Ângelo Já Fizeram Promessas Que Não Cumpriram Já Já Acho Que Como Toda A Gente Como Toda A Gente Na Vida Já Passou Por Por Isso Penso Eu E Sente Que Lhe Devem Um Pedido De Desculpas Eu Acho Que Cada Um Toma As Decisões Que Deve Tomar E Faz Os Atos Que A gente Deve Fazer Claro Que Há Atos Que Têm Consequências E Que Depois Surge Um Arrependimento Outros Não Tanto Mas Neste Momento Penso Que Estou De Bem Comigo Mesmo E Acho Que Ninguém E Pelo Menos Eu Também Acho Para Minha Pessoa Para Alguém Também Não Que Devo Pedir Desculpas Alguém Acho Que Neste Momento Estou De Consciência Tranquilo E Acho Também Estão De Portanto O amigo Ângelo Acabou De Me Responder A Duas Perguntas Numa Só Maravilha Assim Vale A pena Sim Senhora Na Próxima Gira Responda Quatro Ok Fica Combinado Aliás Até Pronto Se o Ângelo Tivesse Tempo Até Se Calhar Era Rapaz Para Fazer Umas Emissões Aqui Na Rádio Ondas Do Mar Digo Eu Quem Sabe Quem Sabe Muito Bem Quase Então Terminar Nossa Tão Agradável E Diverdida Conversa E Eu Estou Bastante Surpreendido É Verdade Ângelo Bastante Jovem E Já Assim Tão Expressivo Maravilha É Verdade Obrigado Parabéns Ângelo Diga Diga Deixa-me Só Salientar A todos Estão A ouvir E Também Para Depois Espero Partilhem Também A Mensagem O Primeiro Single E O Novo Single Do Meu Próximo Disco O Próximo Disco Chama-se Foco Eu Já O Tinha Mencionado Em TV Também O Próximo Disco Não Não Tem Dato De Lançamento Mas É Só Ficar Atentos Ao Instagram Anjo Logueira Ou Facebook Também Com o Mesmo E Eu Vou Pondo Lá Sempre Todas As Novidades O Novo Single Já Não Está Disconível Também No Youtube Basta Pesquisar Anjo Logueira RG O Single Não Está No Título Direcionado Com Já Não Estás Aí Está Com As Aventuras Está Com Gênia J N E A Foi Um Título Que foi Criado Pela Produção Que Eu Acabei Por Concordar Também E É Um Single Que Tem Uma Vibe Muito Pop Eletrónica Para Quem Ouviu Penso Que Gostou Pelo Menos As Reações No Youtube Estão A Ser Bastante Positivas E Construtivas A Nível De Críticas E Penso Que Quem For A Ouvir Também Vai Gostar Se Puderem Partilhar Tanto Melhor Aliás Nós Artistas Dependemos Muito Do Público E O Nosso Público É Que Nos Faz Crescer Também Salientar Um Agradecimento Número Especial À Minha Equipa A Todas As Pessoas Que Trabalham Comigo A Nível De Banda A Nível De Marketing Produção De Vídeo 78 RM Productions Uma Produtora Excelente Que Tem Feito Um Trabalho Excelente Comigo Mesmo Ao RG Tem Trabalhado Comigo Neste Novo Disco Além De Cator Tem Me Ajudado Bastante A Nível Como É Que É De Compor O O Manager Também A Nível De Preparar Para o Futuro E Também O Pessoal Já Sabe O Novo Simul Já Está Disconível No Youtube Já Não Estás Aí Neste Caso Génia Está Com As Aproveituras É Só Pesquisar Se não Consegui Encontrar Pesquise Angel Moreira RG Que Aparece Logo No Primeiro Vídeo E Já Sabem Prontos É Isto Que Eu Acabei De Dizer Muito Obrigado Por Estes Passos João Carlos Entretanto Ainda Ainda Não Terminou Pois Ainda Tenho Aqui Só Mais Duas Coisinhas Em Relação A Esse Novo Single Tenho Desde Já A Informar Que O Vamos Escutar Aqui Na Rádio Ondas Do Mar É Verdade Muito Obrigado Obrigado Eu Também Pela Ajuda Para Que Fosse Possível Dar A Conhecer Já Este Novo Single Obrigado Meu Caro Entretanto Só Mais Em Primeiro Que Indicasse Como É Que O Podemos Contactar Para O Nosso Evento É Só Através Das Redes Sociais Ou Existe Outro Contato Há Mais Contatos Sim A Nível Instagram Anjo Logueira Facebook Anjo Logueira A Nível Também No E-mail Anjo Logueira Team Arroba Hotmail .com É Um E-mail Que Está Disponializado Para Contabilizar Contatos A Nível De Atuações Ou Sessões Que Eu Queira Fazer Ou Pessoas De Fora Querem Fazer Para Comigo E Também Está Disponível Na Minha Página Pessoal O O Telefónico Não É O Meu Avise Já Para Se não As Fãs Começavam Já A Ligar Para Contacto Para Contacto Para Atuações Mas Para quem quiser O Instagram O Facebook A página Ou Até Mesmo O Contato angelogueiratima.com Que se encontra Disponível No Instagram Também Na parte Dos bookings Na minha página Do Facebook Também É os Contatos Para Poderem Contactar Para Possíveis Eventos Muito bem Ângelo Última Questão E a mais Difícil De todas O que vai O que vai Neste Momento Na Alma E no Coração De Ângelo Nogueira A Nível De Portanto O que vai Neste Momento Na alma E no Coração Do Ângelo O Bom Feeling Que a Carvalho Ondas Do Mar Está a Transmitir Muito Bem Pela Nossa Parte Muito Obrigado Eu Espero Penso Que me Portei Bem Espero Que tenha Gostado Pela Minha Parte Foi Realmente Um Gosto Conhecer Melhor O Artista Ângelo Logueira E Certamente Que os Nossos Ouvintes Também Gostaram Ângelo Quer Deixar Uma Última Mensagem Para quem Nos Escuta Muito Muito Obrigado Muito obrigado a todos Que me Ouviram Que ouviram Esta entrevista Aqui Com o Doutor João Carlos Continuem A A Apoiar A Rádio Ondas Do Mar Que é Uma Rádio Que merece Bastante E Que Nota-se Claramente Que está A Crescer Para quem Ouve a minha Música Continua A ouvir A minha Música Espero Que continue Para quem Não conhecia Espero Que Comece A acompanhar E Estava Muito Mesmo Muito Satisfeito A mim E a todos Os Que Estão Nesta Estrada E Siram No Instagram No Facebook Pronto Já avisava Um bocadinho Estou sempre Deixar Mas Estou sempre Lembrado Exatamente É sempre Importante Até porque Pronto Para quem Não conhecia Ou não conhecia Tão bem O Ângelo Agora ficou A conhecer E eu espero Isto Contribuir Para aumentar O número De fãs Do Ângelo Ora bem É para isso Cá estamos Meu caro Vamos então Ficar com Esse Novo Single Desejo A continuação De uma Ótima Noite Obrigado Por mais uma vez Aceitar o convite Muito sucesso Quer a nível pessoal Quer a nível profissional E a Rádio Ondas Está aqui Para apoiar Ângelo Nogueira Obrigado Um grande abraço Uma feliz noite Um grande abraço Tchau Tchau pessoal Muito obrigado Por tudo Obrigado Obrigado João Carlos Tchau Tchau Um resto Boa emissão E tudo bom Muito obrigado E ficamos À espera Desse novo disco E eu espero Também Que partirem E que todos Os ouvintes E os amigos Dos ouvintes E os amigos Amigos E amigos Dos ouvintes Que partirem Partirem E oi Só me gostem E desfrutem Da mensagem Desfrutem Da música E que a música Em Portugal Consiga Vencer mais Do que tem Vencido até à data Aliás Tem vencido Bastante Etapas Como foi Anteriormente Mas espero Que consiga Crescer muito mais Era muito Muito bom Não para mim Mas como Para todos os colegas Que partilham Este mundo Como eu partilho Muito bem Ângelo Recorde-me Mais uma vez Como é que se chama Este single Já não estás aí No Youtube Basta pesquisar Ângelo Lugar RG E vou encontrar logo Portanto Não tenho desculpa Vou gostar bastante É uma onda Muito fixe Eu chamo este Single O Internacional Português Porque é uma onda Muito Eletrónica Que não se ouve Muito em Portugal E foi escrito Basicamente Todo o tema É escrito em português E Por isso é que Eu chamo O Internacional Português Porque É algo Que no nosso País Ainda não existe Muito E Eu Decidi Adoptar este Estilo Também Porque Adoptar este Estilo neste single Porque É um estilo Que eu ouço Bastante Consumo Bastante Então Decidi Pôr mais Desta onda Óbvia Eletrónica Com mistura De bom batom Neste single E também No novo disco Tem muitas Surpresas Para descobrir Portanto É só Ficar em Atentes E acho que Me gostar Bastante Desta etapa Muito bem Muito bem Ângelo Nogueira Já Não estás Aqui A fechar A grande Entrevista Meu caro Mais uma vez Muito obrigado E até uma próxima Obrigado Até uma próxima Tchau Tchau O que é meu É seu Como não confias Depois de tudo O que aconteceu Eu sempre temei E provei E diz-me O que é que te deu O que é que te deu Para só discutir-se À toa Estava tudo na boa Só em ti Eu vi a proba Mas tu já Não estás A ri Só em ti Eu vi a proba Mas tu já Não estás A ri Mas tu já Não estás A ri Mas tu Estás aí? Tenho andar desconcertado à procura de ti Tu basaste, não me disseste o que é que eu perdi As questões foram muitas razões disso, não vi Inventaste na cabeça alguém que não existe em mim Sempre cruz à frente, nunca atrás e no fim Por falar, enfim, eu quero um diferente Nós somos só um, mete isso na mente Volta atrás no tempo e faz valer a pena Só em ti eu vi a crua, mas tu já não estás aí Só em ti eu vi a crua, mas tu já não estás aí Mas tu já não estás aí Mas tu já não estás aí? 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 Mas tu já não estás aí?